O que é que vocês acham se preferem o próximo episodio no Cubecraft ou no Vic? Hoje vou tratar aqui novamente no Vic, visto que no ultimo episodio Mas vamos ver se desta vez Consigo fazer algo melhor Siga lá para o primeiro Até já Quer dizer, eu acho que se calhar até já o trouxe uma vez Ou não Ou penso que não, acho que sim Não me lembro, já trouxe tantos Starbable Games que é impossível saber se já trouxe este ou não Mas se trouxe foi só uma vez ou outra Tanto que eu aqui não sei excessos, não sei nada Eu não sei nada Ih, já estou na ponta do mapa, ok, este mapa parece-me ser pequenininho Oh mano, caraças, isto está-me a trolar Onde tem aquelas libres, costuma ter excessos, hoje tem luzes, tipo O chestis Olha outra Oh, que canaças, mano Por favor, chest ali, por favor Por favor, por favor, por favor Ih A sério Eu tento, tipo, agraçar os olhos porque não estou a ver nenhum chest Opa Ok Nada mal, temos aqui outro Ok, ok, ok Uuuu Nice, nice, nice Apesar que Não me serve muito, não é? Um dia não serve para nada Veja, vou fazer uma pá, timida e dar-lhes com a pá Eu vi peima, peima, peima Precisa de proteção, manos Ora está ali outro chest Isto aqui é o quê? Oh mano, come on Ora aqui outro, ora aqui outro Ora ali um gás também Vamos fazer conta que não o vim, mexe agora Vou-te-se para cá Foda-se, eu jogava da mal, mas este gás não conseguiu ser pior que eu Eu pareci um nubo agora A dar hits Fui bem, foi bem mau jogador Ei, estou no meio, oh Ah não Está a ver Ok, calma É isso fora, tal, 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 tal Stick guarda Ok, assim Ok Prontos Opa O nosso problema é a proteção O nosso problema é mesmo a nossa proteção É que aqui vocês encontram um aero Porque proteções da aero não encontram proteção É mesmo assim Epá Como é que eu faço para chegar àquele chest? Ora, será que alguém viu isto? Ok O que é que me faltam? Umas calcitas Agora, como é que eu faço para chegar àquele chest? Isto deve ter aqui uma passagem cita, não? Não, come on Olha aqui outro Aquele chest ali em cima deve ser bonzes Porque é difícil de chegar Como é que ele está? Está aqui, olha Como é que eu vou para aqui? É impossível de chegar Puta fuck mano, não pode ter um chest que seja impossível Espera aí Se eu saltar aqui assim Um, dois, três Ih Bem Ok É ali naquela Por isso tinha que subir para esta Olha, tem ali um, tem ali um Estou vendo ali um Um, dois, três Ih Já, já, já Opa, bem, bem O pacete já dá mais uma proteção Opa E pronto, cá está Ei Que chota A sério Está um trabalhinho que eu tenho para vir para aqui Ui, olha a minha espada aí com a pizza Está tudo E eu deitei uma espada fora a bocado Não se tem, mano Enfim de que é Põe-me usar a espada para partir livres Veja lá onde é que eu amo Parece um macaquinho Aqui foi onde eu fui, exatamente Vou ter para aqui mais chestes Olhe Olhe Ui, este salto é Very difficult Ah, fodeu Vou voltar ao spot onde deixei a espada Porque pelos vistos preciso de outra Fui ali E agora estava aqui limpo Thank you Pronto, já temos uma espada Ok, um bocadinho parado Ver este testes gê Está muito parado Tributos 8 Faltam 7 Não vi ninguém Quer dizer, matei aquele gajito Já, matei um gajito Matei um gajito De resto não vi ninguém mesmo Precisava de uma Tipo, pelo menos uma boa chestplate Que não tenho Precisava de uma boa chestplatezita Que estou com uma chestplate de bosta mesmo Deve ter vindo para o spot mais bosta que existe E está aqui um gajito bem equipado Será que ele tem espada? Não, mas tenho arco Ah, tem espada Tenho Tf, porque é que estás a fugir se estás Tf, está melhor equipado que eu e está a fugir Acá na pesca Vivo aqui algo E não dá-lhe mais lanço Tony, este gajito tinha matado Se não desse com tudo Espera aí que aquele gajito ali está bom Acertei duas Acertei duas Acertei duas Só de tarde O que faz? Sim Vamos copiar! Vem junto com uma Caralho manos, caralho, foge, 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 ele não me tinha visto. Foge que ele estava bem equipado, foda-se, andava tudo com iron já, mano, what the fuck. Será que está toda a gente, ó, pê, menos eu. Ok, penso que estamos seguros aqui. Bem, duas skills muito boas, especialmente esta última. Temos três dimas, manos, três dimas. Vai ser difícil, é, de aproveitar os dimas, eu não sei como é que vou fazer. Não conheço spots aqui, vejo-me fodido. Aí não era ainda. A sério? Eita, fora, tal, tal. Oh, mano, come on. Sério que se está a lastrar? Vamos meter aqui só as melhores comidas. Bem, estamos bem equipados. Uma crafting table era excelente para podermos fazer uma espada de dima. Ao bocado estava aqui um gajo com iron, tenho que ter cuidado. Mas ao bocado estavam muito parados ali, será que tem ali uma crafting table? E aqui muita gente parada? Não, deve ter chest, já, tem ali um chestito. Olha, pera, pera, eu vi bem. Aí é, Zé, parecia-me ter visto uma crafting table. Mas é capaz de ter aqui dentro. Quantos é que faltam? Cinco, ok. Vamos concentrar. É capaz de ter uma crafting table aqui dentro. Ok, faltam quatro agora. Não é que é porcaria de entrada disto. Eu ao meio não queria arriscar em muitos, tenho essa terra, tenho quase lá gente. Levo logo no corpo. Aí, eu estou no meio, Zé. Isto é tão arriscado ir ao meio. Espera aí. Vocês terão refilar o bocado? Pois. Uh, não, não sou uma equipa, não. Diz-me que um está atrás do outro. Diz-me que um está atrás do outro. Uma equipa destas não tenho, pode-se. Diz-me que um está atrás do outro. Chupam-vos. Não, não, não. Agora não posso. Ok, ele tem setas. Ok, quatro. Ok, vamos para aqui. Vamos ao deadmatch, manos. Bora lá. Super bem equipados. Grande survival games. A sorte esteja conosco. A Ice e Toast seiga, velhote. Bem, mano. On, bitch. Bem, mano. Bastaste tudo e me fizeste um caralho. GG, caralho. GG, caralho. Foda-se. Manos, mega survival games, manos. Posso não ter falado muito porque eu estava concentrado a servir umas mega survival games, mesmo. Nós ficámos mesmo excelentes, manos. Excelente, 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 manos. Foda-se. Gando a survival games, manos. GG, mesmo. Pessoal, vamos lá, deixar likezinhos, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, mas primeiro survival games e não vamos no jogo. Até já. Vamos lá, pessoal, segundo survival games. Pessoal, daquele primeiro foi excelente. E merece o vosso like, pessoal, da sério. Vamos lá, deixar likezinhos, pessoal. Aquele primeiro foi mesmo muito, muito bom. Pá, foi excelente. Há aqui um gajo a dizer que pode ser time, mano. Se ele quiser time, eu faço, manos. Eu faço time. Já tive um bom survival games, já estou contente. Já estou contente, manos. Foi um bom survival games, sem dúvida. Foi um bom survival games. Gostei, gostei mesmo. Foda-se. Foda-se. Comecei na merda, estava na merda, vocês viram. Virei um gajo, fiquei fixe. Depois virei outro logo de seguida. E depois, aquele final, em campanha em que eu, o último me tenta meter a... Ei, caga, não, não. Foi um bom survival games. Os últimos pvps que tivemos naqueles survival games foram top. Caguem nisso. Escusam, escusam, porque foi, 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 you know? Não há rápido, tem aqui um chestinho. Ok, bacana-se. Uh, o balhote. Ainda mais bacana-se. Marminha já cá canta. Ok, ninguém veio para este barco, até é de estranhar. Breeze Island não é um mapa assim que eu gosto assim muito, mas... Prontos, também não, não odeio, vá. Ok, mete o iron aí. Tá, tá. Ok, não está aqui ninguém. Dez. Ai, que chest de bosta. Abre. Peixinho. Tá. O sominho, eu tinha ali uma comida e eu comia automaticamente. Wtf, não percebi. Ah, tem que haver mais chestes, tem que haver mais... Isso. Ai, um bocado de nhanha. Vamos começar outra vez com os equipes de nhanha, é o que eu estou a ver. Ninguém veio para o barco ainda. Ok, será que... Pá, supostamente lá em cima é capaz de ter um chestinho. Eu acredito nisso. É um spot, digamos, que deveria ter um chest... Exatamente. Vem às calças, mesmo assim. Pá, e agora? Consegui dar o salto? Olha, Lulas. Nossa, tipo... Outra! Outra! Ach! Ali em 10. Não tenho setas, por isso... Estou com um ar que usa-se. Oh, Zé. Estás f***dido, já. Já está, down. E vamos para aqui, que não tinham... Estão ali dois gajos, acho que foi eu. Dois. Um. Estão os dois a sor. F***d-se, estás a brincar comigo, Zé. Já te tenho a da itch. F***d, deixais o plate e calças da anna. Por favor, que abuso. Cá, estás f***dido. F***d-se, estás a brincar comigo, Zé. É que estes gajos estavam bem equipados. Show com os caralho. Ah, tá bom. Aquilo é sub. Tá, tá, sub, sub. vai morrer vem da caralho GG vocês aqui metimos com subo que já não faço há muito tempo também merecem meu blue gomes gomes é o gomes está tudo apanha para aí o que quiseres gomes para aí vou perguntar tens um iron escreveu mal para caralho mas que se for a minha chestplatezinha da iron ok tens um iron olha a linguagem atrás acorda zé vem 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 ui um time depois deixa print tira mano tira fast fast senão vem gente tira fast vamos lá bora ok ok tá toma 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 aqui para isso aqui para isso bora 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 anda anda que tem aqui gente bora bora mano olha aqui ui ui galhota to recto tol-se senhora zé olha esta da o chuki-chuki este cara está melhor equipado que eu e se calhar tenho um iron ali ou um dime que é o que eu preciso agora teste quando parece que ele acerto jiu-jitsu mas não acerto ai que olha isto zé ai que olha o niovo não tens de misto assim estás a passar e os molixão zé bem então ai que falhaços bem bem mano gg balhote acho que ele joga bem ultima 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 yeah peraí capacete tima não tenho capacete não tenho ok ok vou lhe dizer bora meia ali ele izi por acaso está a jogar bem bora meia ai mano eu a escrevi zé bora meia bora mano tens ali um capacete tens ali um capacete capacete ali zé tens ali um capacete bem vamos fazer uma espadinha de diamond que está a correr bem faltam 4 já matei 4 está ali em cima batei 4 ele está a dizer toma ai as botas depois é ele estava a matar umas botas mas andam meio andam meio o chest tem um refill e tudo andam mais ao meio mano tal tal bem ok ele está aqui comigo uuuh maçazinha dourada excelente vou tirar estas coisinhas todas uuuh macetas outro arco as coisinhas boas vou tirá-las todas já estamos a chegar ao final do survival games tira tira isso as coisinhas boas tiras todas exato estás rec man já ok está tudo vou lhe dar um diamond toma sai quando vídeo não sei manda botas manda botas não sei se ele tem botas sabe que tem uuuh nice nice estamos os dois full line e ele tem a melhor espada que eu ele não tem botas acho eu acho que não isa não drops para aí bolhoto 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 não drops não drops não drops bem faltam dois mano se ensinam os dois toma setas siga bolhoto oh 11 setas não vai dar mais quantas 19 tem que este galho é fixe brigadão aí mano bem deixa eu merder aqui a merdinha toda pronto está Tiago adoro mano brigadão mano bora 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 mano bora bora engano-me toda a escrever quando estou a jogar se foda iodo agora até está a ver na cana ii que puta daqui por ser iiii caralho matança aqui matança do porco está aqui mais foda-te caga estamos no mapa já estamos no mapa da matança mesmo está-se bem está-se bem só por causa do pvp que já tivemos mano já valeu a pena fora de tangos só por causa do pvp olha ali 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 balhote siga tem 19 setas se ele conseguisse acertar para aí umas 10 ui é uma time mano ok time contra time ainda bem que eu fiz time com sub já mamaram damage ah caralho foda-se meu amigo ficou lá em cima sozinho tem que ir ajudar não caralho já disse que não vejo que caiu na água mas ainda falta o outro eles eram dois mas o outro podemos apanhá-lo em deadmatch gg caralho gg mano gg mesmo gg bom survival games aqui em timezinho que sub ainda está lá o outro pois está mano pois está sou eu onde o gajo está em shift também apanhámos o jogo agora no deadmatch na boa os gajos estão em shift que ele acampou ali eles eram um time também ainda bem que eu fiz uma timezita pois agora não é que o outro será que está para aqui para baixo este pode estar aí acampado que é o que ele está a fazer de certeza que aqui não está também que havia coisa para nos apanhá-lo agora no deadmatch isso também não é preocupação é o gajo deve estar lá em cima não está ali manos alta serva para alguém siga pp justo siga no gajo bem bem mano ok tenho 12 setas deixa eu ter setas aqui tens um dima não bora aos três bora um dois três siga para lá manos pvp épico vamos estar agora aqui contra o nosso subzinho jogou muito bem tem um bocado metido que jogou bem um gajo fixe tg caralho um abraço para ti mano brigadão aqui por teres feito equipa um grande obrigado a vocês espero que vocês tenham gostado foi excelente estes dois serbubblegames duas vitórias desta vez no clubecraft o que foi muito bom bora arrebentar os likes pessoal tentar chegar aos 60 60 mil 6 mil likes bora lá pessoal brigadão a todos fiquem bem até até amanhã amidi-mei with boom